Então, galera, hoje a gente vai fazer três variações de giro dentro do lateral. Para as damas, a gente vai sempre manter a linha, sempre manter o lateral. Enquanto isso, o cavaleiro vai fazer algumas mudanças em volta da gente, tá? Primeira opção. Claro. Sobre o lateral, eu cantar no movimento, eu solto a minha posteira. É que eu vou pensar, cabra, eu vou girar para a direção do meu longo direito. Sempre marcando a base. Então, ela vai pesar três, um, dois, três. Então, tem que ficar marcando a base aqui, ó. Três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. De novo. Sete, e forma. Três, um, dois, três, vai entrar. Três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Versão número dois. Dois, sete. E foi lateral. Já vai entrar. Não tem a mão. Joga para cima. Abraçou. Tá? Tá bem sim. Certo? Versão número três. Três, um, dois, três. Um, dois, três. Vou soltar a direita, a direita, contra a direita, o peito. Vamos lá, tem a mão. Tchau. Tchau. Tchau.